Me responda sinceramente, entre ir para uma praia lotada, cheia de farofeiro e fazer sexo, o que você prefere? E se for para fazer sexo, com quem você quer fazer sexo? Pergunta capciosa, hein? Se prepare para ouvir muita besteira. Está começando, tem que começar com muita besteira e gentilezada, porque acabou de voltar da praia, do sol, aquela coisa, né, Rafa? A praia frita os miolos, então, né? E pega aquela agenda espiral da Tilibra, que você ganhou, que custou 12 reais, e se prepara, que a gente vai falar mais de 30 filmes hoje. E bota só o que a gente tomou, hein? Puta merda, foi um primeiro episódio de terceira temporada. Fudeu, hein? Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação, número 68, que se inicia a terceira temporada do Podcast Cinemação. Finalmente chegamos em 2014, com muita coisa pra ser dita ainda. Toda semana tem podcast, e eu não poderia começar 2014 sem o time titular. Aquele que terminou o podcast em 2013, volta pra começar o podcast em 2014. Que seja dada o pontapé na terceira temporada do Podcast Cinemação, com o número 68. Fala, galera, eu sou o Daniel Cury, e pra mim foi muito fácil fazer a minha lista de resoluções pra 2014, a minha lista de desejos pra 2014. Sabe por quê? Por quê? Porque eu só tirei xerox da de 2013. Nossa Senhora! Quer dizer, não conseguiu nada, né? Então, 2013 pra você não foi um ano lá dessas coisas, né? Até que foi, mas a gente sempre tira xerox e vai rabiscando, porque tipo, de 20 coisas que a gente quer, a gente consegue 3, 4 aí, a gente vai só substituindo, entendeu? É esquema inteligente, tá entendendo? Pagar xerox é esquema de inteligência. Aqui é o Henrique Rizzato, e 2014 é o ano da Copa e de todos os outros tipos de queijo, presuntos, salames e todos os frios que vocês quiserem comer. O Daniel não entendeu, o Daniel está olhando pra vários lados, tipo, meu Deus. Boiei, cara, por que tem a ver queijo com frio? Copa é tipo um frio, quando tu fala assim, sabe quando tu pega uma porçãozinha de salamezinho, queijo frio, copa, azeitonas, aí, copa do mundo, queijo, entendeu? Foi bem sutil, calma, mas a ideia será introduzida em você. Quando menos você esperar, as coisas serão introduzidas na sua mente ou onde você quiser. Não tá, eu tô tranquilo. Eu acho que seria muito mais engraçado você falar de tipo, o ano da Copa, porque daí 2015 é o ano da cozinha, 2016 é o ano da sala, né, mas tudo bem. Muito bem, 2014 começando com tudo, hein? E antes, né, da gente falar sobre o que a gente vai falar aqui, queria saber aqui dos colegas de Cinemação, como é que foi a passagem de ano de vocês? Muito legal, muito divertida, com muitos, muitos champanhes. Nossa, muito lombo, cara. Eu comi muito lombo, sério, eu comi muito lombo. Eu também, comi bastante. Passeei, namorei, ganhei uns bons presentes nerds de Natal. Alguns até que eu tinha falado no Plano Detalhe, por exemplo, aquele livro, a História Secreta da Marvel Comics. É basicamente um livro biografia do Stan Lee, aquele negócio. Tipo, tem coisa pra caramba pra fazer durante o ano. Já imaginei a namorada do Henrique, assim, ouvindo o podcast, falando assim, deixa eu ouvir, prestar atenção, vou ver o que eu vou dar de presente pra esse lazarento. Você quer a verdade? Você quer a verdade? Você não pode lidar com a verdade! Fica dando dica, né? Ao decorrer de todos os podcasts, ele vai dando dicas sobre o que ele quer. Aí você vai ver quem ouve o podcast, tipo, a namorada, a mãe, a prima, a avó, todo mundo ouve, e aí ele fica dando indireto, né? E não sei porque as dicas são só de coisas caras. É bem isso mesmo. Cara, eu passei no Guarujá, cheio de gente, um calor infernal, daquele tipo, assim, ó, eu subia três degraus no... Tava no apartamento lá, você subia três degraus, parava e escorria suor, assim. 40 graus, cara. Um negócio insuportável de quente. E você andava naquela praia com aquele mundarel de gente, assim. Sério mesmo, às vezes eu me pergunto por que passar o Ano Novo na praia. Assim, é gostoso. Mas, cara, é muita gente que tem a mesma ideia, né? Você tem que me desculpar, meu amigo. Ele é um pouco lento. Cara, Ano Novo na praia, você faz o seguinte. Você vai a partir de São Sebastião até o final do estado de São Paulo. Aí você pula até passar o Rio de Janeiro e aí pra cima, entendeu? Porque o Rio de Janeiro e o Rio Litoral Sul de São Paulo não dá, cara. É tipo, sei lá, é tipo, não sei o que é. É a mesma coisa que, sei lá, fazer sexo com a sua avó, assim. What? Péssimo comparação. Tipo, ok, experiências de cada um, né? Que sejam deixadas de lado. Tema de redação, né? O que fiz nas férias de verão? Sexo com a minha avó. Eu só tentei pensar numa experiência ruim, mas pode ser, sei lá, não vou tentar pensar em mais nada. Sua experiência ruim, né? Com a sua avó, tipo, então tá bom. Muito bem, o podcast Cinemação número 68. Nós vamos falar sobre as principais estreias de 2014. Vamos falar sobre aqueles filmes que vão chegar nesse ano nos cinemas e que podem ser bons ou ruins. Vamos falar um pouco sobre aqueles filmes, então, que chamaram a nossa atenção. Tem muita coisa boa saindo, muita coisa boa que já saiu, né? Afinal de contas, a gente já tá aí praticamente na primeira semana ainda de janeiro. Então, já saiu algumas coisas boas agora. E vamos comentar, então, sobre essas estreias. Vamos, então, pro quadro Repercussão. Agora, no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. Eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Começando o primeiro Repercussão de 2014. E eu vou pedir pro meu amigo Henrique Rizzato relembrar as pessoas. Ficaram aí duas, três semanas sem escutar o podcast ou escutaram os antigos e tal. E ainda não sabem, Henrique, como entrar em contato com o Cinemação em 2014. 2014 é um novo ano. Novos meios de entrar em contato. Como que essas pessoas fazem pra entrar em contato com a gente? A maneira mais fácil, assim, de entrar em contato com a gente é fazendo sexo com a volta do Daniel, né? O Daniel, já era, agora 2014 é o ano do sexo com a volta do Daniel. Tipo, acabou, né? Oh, meu Deus! Não, sem zoeira, coitada. A senhora avó do Daniel que faz bolinho de chuva pra gente. Pra você, coleguinha, que quer entrar em contato com nós, essas pessoas lesadas do Cinemação, você pode mandar um e-mail no contato arroba cinemação.com ou facebook facebook.com barra cinemação. No Twitter é arroba cinemação e tem o Twitter do Dani que é arroba danielcuri, todas as letras minúsculas. O do Rafa é o arroba arinelli com dois L's e o meu é o arroba henrique com H maiúsculo, risato com R maiúsculo e dois T's. Só que eu só fico compartilhando coisa do Cinemação. Então se você me seguir, obrigado, mas não espere nada de bom vindo de mim lá. Nem de lugar nenhum. E eu falo muita merda. Nada tão grande quanto a de fazer sexo com a avó, mas eu falo bastante merda no Twitter. Você fala mais merda no podcast. É, falo. Mas no Twitter é legal porque eu às vezes falo, tudo que eu falo no Twitter é o que eu não quero que as pessoas do Facebook saibam, entendeu? Porque no Facebook é muito chato, tipo, todo mundo fica curtindo. É tipo, sabe assim, aquela prima chata vai lá e comenta. Ai, que legal. Não quero que a minha prima chata comente. No Twitter ela não me segue, então eu vou lá e escrevo. Se ela segue, ela pelo menos não fala nada, então é melhor ainda. Muito bem, a gente ainda tem algumas novidades, né? Novidades quanto ao site, novidades quanto ao próprio podcast, né? Uma das novidades que a gente tem é que se você acessa o cinemação.com, você vai perceber que lá embaixo foi criada uma nova coluna. Uma coluna que todo mundo pode escrever, mas o autor principal é o meu irmão, o Guilherme Arinelli. E ele escreve a coluna 10 coisas que você não sabia. Então ele já escreveu alguns posts, posts muito legais. Ele faz uma listinha de 10 coisas que você não sabia sobre alguma coisa. Então pra você ter uma ideia, já saiu sobre o Robert Donnelly Jr., a Scarlett Johansson, sobre o Tom Hanks, a Sandra Bullock. Saiu sobre muita gente já. Já falou sobre 10 coisas que você não sabia sobre 10 filmes. Então tem muita coisa legal lá, você pode acessar. Desce lá no cinemação, tá? É uma das últimas colunas que tem lá embaixo, perto das críticas. E você vai conseguir ver essa coluna que mostra todas essas curiosidades, né? E é uma coluna que tá sendo muito bem aceita. Tem muita gente gostando dos textos do Gui. Então vamos ver se você também vai gostar, né? Outra novidade é aqui, é no formato do podcast. Dani, qual que é a principal novidade do nosso podcast? Bom, você já deve ter percebido no começo do podcast, já foi um pouquinho diferente. A gente agora, em vez de ter o plano detalhe, a gente vai começar a falar ainda mais dos filmes, ainda mais dos temas. A gente vai estender um pouco mais o papo. E só, o que mais? É exatamente isso, né? Então, marcha fúnebre pro plano detalhe. Vamos lá, então. Muitos comentários chegaram aqui durante esse nosso período de recesso, né? E a gente tem um aqui que quem mandou foi o Tiago Lima. E ele mandou justamente no 10 Coisas Que Você Não Sabia Sobre o Tom Hanks. Ele escreveu o seguinte, um dos atores que eu mais admiro. Falta lembrar, A Espera de um Milagre, A Estrada para a Perdição. Excelente ator, gosto demais dos filmes de drama dele e sempre passo uma mensagem boa. Aliás, disse em uma entrevista que o único criminoso que fez no cinema foi em A Estrada para a Perdição pela boa história. Realmente, o Tom Hanks é hoje um dos principais atores que Hollywood tem. E cara, ele em Capitão Phillips está sensacional, assim. Ele foi muito bem, principalmente eu acho que pelas cenas tensas que o filme carrega. E ele é um ator muito completo. Eu assisti ontem, inclusive, pelo Netflix, o Terminal. Terminal, tipo, eu comecei a assistir ele, sei lá, tipo, no Telecine e tal. Acabei não finalizando, daí eu falei, porra, vou assistir de novo esse filme. E o Terminal é um filme que eu acho super de boa, que você assiste tranquilamente, assim, e tal. E eu fiquei, assim, de novo, impressionado com a atuação do Tom Hanks. Ele é um cara que ele consegue transmitir essa emoção. E ele tem um quê de fofurice agudo, assim, vocês não acham? É, eu lembro que quando eu vi o Terminal, eu gostei, sei lá, eu comecei a querer morar num aeroporto. O que? O Daniel votou em 2014, meio estranho, né? Ele faz sexo com a avó, mora num aeroporto. Tipo... É que vocês não viram o meu primo lá, que faz sexo com a minha avó no aeroporto. O que? Mas falando do Tom Hanks, eu acho que a maioria das pessoas, ela conheceu o trabalho dele. Ou com aquele filme Quero Ser Grande, né? Ou então com o Forrest Gump. Tipo, os filmes que o cara é a maior gente boa, assim, bobão. Aí, de cara, você pega um amor e carinho, assim, pelo ator e pelos personagens que ele interpreta também. Mas só pra constar, os personagens, né? Os vários personagens que ele faz numa viagem me surpreenderam bastante, né? No Cloud Atlas lá. Eu não assisti ainda o Capitão Phillips, mas eu vi que ele voltou com dois grandes filmes, né? O Capitão Phillips já estreou. E tem o Out nos bastidores de Mary Poppins, que é o Saving Mr. Banks, em inglês. Que, pelo jeito, também vai ser um filme bem bacana. Então, acho que, assim, ele não parou. Mas ele, de repente, veio com dois filmões, pelo jeito, né? E ele tem um pouco daquilo até que o Will Smith tem, né? De fazer muito herói, né? Assim, ele é um cara que gosta de fazer o personagem gente boa e tal. Ele não tem o costume de fazer personagens que têm essa linha mais mau caráter, assim, né? Então, acho que isso também dá a ele, como ator, como pessoa, transmite também essa certa bondade, passa essa impressão de ser um cara muito gente boa, né? Às vezes, o cara é um panaca, né? Sei lá. E por isso que eu me surpreendi com o A Viagem, porque ele faz, né? Alguns personagens mais dúbios, ele faz alguns bem bonitões, tipo, legais e tal. Mas ele faz também, acho que um velho meio sacana, sei lá. Enfim, alguns personagens que não são nessa linha. Daí, por isso que eu surpreendi. Eu nunca tinha imaginado ele desse ponto de vista, né? Eu tenho um comentário aqui da Júnia Flávia, que comentou no podcast 67, que foi o Com a Cabeça na Privada, que a gente falou sobre bullying. E ela falou assim, Adorei esse podcast também. Tô me tornando uma fã do Cinemação. Eu nunca sofri bullying, mas meu filho Gabriel sofreu, e muito. Além de vocês fazerem críticas muito pertinentes dos filmes, e respeitando gostos, abordam assuntos de grande importância, com muito humor. Parabéns. Super legal. Brigadão, Júnia. A gente fica feliz de... A gente sempre tenta trazer temas mais importantes, que trazem... Que acrescentam. A gente sempre quer acrescentar coisas pra vocês. E, claro, ser divertido, óbvio. E eu acho que é muito importante a gente sempre falar, de vez em quando, pelo menos, tratar de temas um pouco mais polêmicos, um pouco mais que geram discussão, justamente pras pessoas... Pra as pessoas entenderem que o cinema serve pra isso, né? Pra gente extrair temas, extrair coisas legais, e pensar a respeito deles, em vez de só se divertir. Se divertir é importante, mas não só isso. E legal, né? Isso que ela falou, tipo, do bullying e tal. Acho que são temas como... São canais, assim, tipo, podcast, sei lá, vlog no YouTube e tal. Que tem... Como a gente não tem aquela coisa da censura também, que a televisão impõe, ou que outros meios impõem, né? A internet, ela se tornou um canal muito mais viável pra você discutir algumas questões, que, às vezes, na própria sociedade, ninguém fala, ou, sabe? Fica aquela coisa meio obscura, assim, né? E o legal é que a gente conseguiu colocar de uma forma bem clara também o que a gente acha sobre o tema, né? Então, acho que o comentário dela foi pertinente por isso também. E o bom da internet também é que não necessariamente você precisa pôr a cara pra bater. Às vezes você fica no anonimato, mas você consegue compartilhar aquele sentimento ruim, ou aquela experiência ruim que você teve. E isso alivia bastante. Então, e pra gente aqui que tá fazendo podcast, é interessante a gente abordar esses temas polêmicos e não tão polêmicos pra todo mundo interagir junto. Mas, beleza, vou ler o último comentário aqui. Quem mandou foi o Arthur Pacheco. Ele mandou via e-mail. Ele falou assim, Olá, há um tempo que vi você, no caso, eu, no Twitter. Ele é uma das pessoas que eu acho que eu sigo e ela me segue também. E ele falou que ele viu que eu tinha um site de cinema e ficou muito interessado. Eu amo cinema, já vi muitos filmes e pretendo trabalhar com isso. Toda vez que vejo algum, escrevo uma crítica, resenha sobre ele, né? Sobre algum filme. Por pura diversão e simples paixão pela sétima arte. Nunca as mostrei pra ninguém, com exceção de alguns amigos. Sou um futuro estudante de jornalismo. O Arthur tá com 17 anos, né? E tá dizendo aqui que postou no vestibular recentemente. E o meu sonho de trabalho é atuar no jornalismo cultural. Escrever sobre cinema. De preferência, criar ou trabalhar em um site. Queria saber como começou o seu site e se tem alguma dica para um iniciante que poderia auxiliar pra... E se ele poderia ajudar a gente em algo, né? Assim, ao site. Bom, super legal o comentário dele, que é bem grandão, né? Então, Arthur. É o seguinte. Na verdade, o site, ele começou com o Rafael e com o Daniel. Eu entrei só depois, de gaiato, assim, né? O podcast, ele começou em 2012. É legal você contar isso, essa parte de jornalismo que você quer fazer, porque é bem a área que o Daniel se formou, caráter de pós-graduação, no ano passado. Eu acredito que é a área que ele gosta mesmo de jornalismo, essa parte cultural. Tô errado, Dani? Certíssimo. Então, maneiro você fazer o curso de jornalismo, porque ele vai te dar toda aquela base teórica que você precisa pra escrever, pra saber organizar as suas ideias, né? Juntar a técnica com a criatividade, com tudo que você vai precisar pra trabalhar. Pra nos ajudar aqui no Cinemação, desde o começo, a gente sempre teve a parte do Eucinéfilo, que é algo muito legal, porque, assim, todo mundo pode escrever uma crítica e não precisa ter termos técnicos, nome do cara que fez a fotografia do filme do Chaplin há trocentos mil anos atrás. Não, assistiu um filme? Gostou? Escreve sua impressão, fala o que você achou interessante, o que você não gostou, e manda pra gente por uma dessas formas de contato que a gente falou no comecinho do podcast, e daí a gente vai trocando ideia e a gente publica, põe o crédito, ó, veio pelo Eucinéfilo. De qualquer forma, o Dani já mandou um e-mail pra ele, respondendo, falando um pouco sobre tudo isso e tal que o Henrique falou e tal. Só queria comentar o seguinte, eu cheguei a responder mesmo, me senti no direito de responder, porque é bem a área que eu estudei também e tô estudando, porque a gente nunca para de estudar. Enfim, falei por e-mail, mas uma coisa que eu acho que é importante pra lá, pra todo mundo que tá ouvindo a gente e que eventualmente queira ou ser jornalista, ou escrever seus próprios textos, ou, enfim, ou estudar cinema, que seja. Eu acho que o importante pra todo mundo é, primeiro, não desistir, ralar muito, porque hoje em dia não é simples mais, né, tipo, você não vai pra um jornal, dificilmente, você vai pra um jornal, pra uma revista e vai escrever sobre cinema. Você vai ter que escrever sobre política, você vai ter que escrever sobre cachorrinho, você vai ter que escrever sobre, sei lá, vassouras, sobre a arte de ligar ventiladores, coisas bizarras. Você vai ter que escrever sobre um pouco de tudo, você vai ter que saber de muita coisa, você vai ter que pesquisar muita coisa e isso exige bastante. Você vai ter que ser rápido, entendeu? Então não é simples assim. Infelizmente, tá tendo uma crise no meio jornalístico, né, então, tem muita gente que quer ser jornalista e tá naquela, meu, abro um, faço um blog, faço um site, vou trabalhar na revista, mas a revista não paga bem, mas o site é legal, porque dá visibilidade, mas também ninguém descobriu a receita pra ganhar dinheiro, né, com a internet, ainda é muito incerto, existem sites que ganham dinheiro, mas cada um tem o seu jeito e não existe, né, a receita certinha. Então eu acho que, primeiro, é preciso saber disso. Tem que ter muita flexibilidade, você vai escrever sobre outras coisas, mas eu acho que é muito importante se focar nisso, cinema, no jornalismo cultural e correr atrás disso e não desistir. Mas eu acho legal também o Henrique falar, né, Henrique, como que você se sente agora que você é um conselheiro, você é praticamente, né, um ancião, assim, quer dizer, as pessoas estão vindo, pedindo a sua iluminação espiritual sobre a vida. Você é o orco? Bingo! Esse menino tem 17 anos e ele quer saber a sua opinião porque ele te segue no Twitter, olha como você se tornou um cara importante e relevante para a sociedade brasileira. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar depois por e-mail a minha conta para te mandar a apostila e o audiobook. Daí tem mais conselhos do Henrique. E, Dani, para um jornalista é necessário fazer sexo com a avó ou não? É só você. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 2014 começou e com ele vem um monte de estreia de filme novo e tal. E a gente sempre começa, a gente vai publicando notícia no Cinemação, sites de cinema em geral e tal. A gente sempre fica falando, olha o trailer, porque o filme vai sair em 2014, vai sair em 2015. Então, conforme os anos vão vindo, a gente sempre tá naquela expectativa daquela estreia que já tá sendo falada um ano antes, né? Pelo menos, ou até, às vezes, dois anos antes, né? E em 2014 não é diferente, né? Então, muita coisa já veio, já estreou nesse ano e tal. Algumas boas, algumas nem tanto. Mas, de qualquer forma, é um ano que já traz algumas expectativas pra alguns filmes, alguns atores, né? Tem atores que voltam aí a ganhar um certo status com alguns filmes e tal. Eu queria, antes até de entrar exatamente em 2014, falar de um filme que a gente acabou não falando muito dele em 2013. E que eu acho que é um filme que merece um destaque, que é A Vida Secreta de Walter Meech. Que deve ser um filme que eu não assisti ainda. É um filme que passou de uma forma até um pouco meteórica, assim, por alguns cinemas, né? Ele ficou, tipo, uma semana e saiu de uma forma impressionante. E a crítica abraçou esse filme de uma forma muito boa. E o que chamou a atenção desse filme é que, como ele saiu em 20 de dezembro, ele foi um filme que saiu muito tarde pra participar, por exemplo, do Oscar. Mas muita gente já fala que a atuação do Ben Stiller é digna de um Oscar, né? Então, por exemplo, quando a gente chega nessa fase de final de ano, e até de começo do ano, você começa a ter alguns grandes filmes sendo lançados, né? Vocês têm algum filme que vocês acham que vale a pena já, de cara, a gente falar pras pessoas, ó, vai pro cinema que tá passando lá e tal, e vale a pena assistir, ou agora não? Vou falar do Walter Mitty, ainda, que você falou. Foi o último filme que eu assisti no cinema em 2013. Cara, foi assim, eu não vi nenhum trailer, fui totalmente perdido no filme. E foi, assim, aquela surpresa que eu tive quando eu assisti Argo, sabe? De falar, nossa, puta, o ator é bacana e o filme é muito bom. Ele, como diretor, é muito bom. Porque, só pra fazer um pequeno resumo do filme, assim, sem contar muito spoiler, o personagem principal, né, o Walter, ele é um cara meio loser, aconteceu assim, ele não é bem loser, ele era um jovem super legal, andava de skate e tal, e o pai dele morre. E por conta disso, ele se torna o homem da casa, e ele para de viver, de ter aventuras. Ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar a mãe dele, a irmã dele, que, tipo, a irmã dele é mó folgada, assim, tem 30 e tantos anos e até hoje não trabalha. Então, tudo na cabeça dele, tipo, ele entra em stand-by e começa a ter umas viagens, assim, sabe? Ele tá parado esperando o trem, ele se imagina salvando o cachorrinho da garota que ele gosta do trabalho. Ele viaja muito na maionese. E no decorrer do filme, ele começa a viver coisas intensas, e, assim, você, como espectador, você tá achando, assim, nossa, isso daí é mais uma viagem dele? E quando você se dá conta que não é, que ele tá vivendo essas aventuras, aí você sente ainda mais a profundidade que o filme alcança. Isso é real? O que é real? Como você define real? Ele ficava viajando na maionese, pensando em coisas super malucas que poderiam acontecer. E, de repente, ele tava no meio dessas coisas malucas, porque ele decidiu, tipo, dar um passo, sair do marasmo, da rotina, e tudo de bom começou a acontecer com ele. Se pensar, assim, que o roteiro foi feito pelo Ben Stiller, se eu não me engano, mas ele dirigindo, tem umas partes, assim, quando ele tá no avião, o primeiro lugar que ele vai, acho que é pra Groenlândia, tipo, aí, assim, ele indo pelo aeroporto, tem uns dizeres, assim, no chão, no avião, nos leitores, que são, tipo, mensagens de autoajuda, né, entre aspas, mas que condizem muito com o que tá acontecendo durante o filme. Então, pra mim, assim, eu fechei 2013 com chave de ouro, assim, no cinema, assistindo a Vida Secreta de Walter Meade. E ele, o Ben Stiller, surpreende na atuação dele. Sim, cara, é bem isso, não é, assim, uma coisa tão engraçada, assim, meio tonta, que nem uma noite no museu, ou, tipo, quem vai ficar com o Mary, mas é um filme bem legal, assim, dele. Ele é engraçado, mas mostra que ele é um excelente ator mesmo, né, você vai vendo as mudanças de comportamento durante o filme. Rafa, você perguntou de filmes que eu acho que as pessoas têm que assistir. Pelo que eu tenho lido e visto, eu acho que dois filmes agora, começo do ano, que estão pra estrear e que eu acho que precisam de muita atenção das pessoas, são o Doze Anos de Escravidão, que é do McQueen, né, do diretor do Shame, que é muito bom. Todo mundo tá falando que ele traz uns debates super legais sobre a questão da... não só da escravidão, mas também do racismo e tal. E o Lobo de Wall Street, que é mais uma parceria do Leonardo DiCaprio e do Martin Scorsese, que, pelo que eu vi também, ele é fodástico, assim, eu disse que, pelo que eu tenho visto, ele também mostra coisas muito legais. E no caso do Lobo de Wall Street, pelo jeito, ele é um filme bem longo, né, então é aquele filmão mesmo pra você ficar lá três horas na sala de cinema e sair, tipo, sem fôlego, assim, pelo que eu vi. Então eu tô com muita expectativa pra eles, pra ver esses dois filmes. E o Oscar vai para... E são filmes que vão ter algum tipo de destaque no Oscar. Se vão ganhar mesmo, não sei, mas que vão ter um destaque bem legal e vão ter indicações boas, com certeza. É legal, inclusive, a gente falar que esses filmes, muitos deles já estreiam antes, né, nos Estados Unidos, na Europa e tal. E aí eles já ganham esse status de Oscar, de, assim, filmes com potencial muito grande pra ganhar prêmios, né? Mas pra gente ele acaba chegando um pouco depois, né? Às vezes a gente chega com filmes aqui, tipo, o Oscar vem, passa e tal, e o filme chega pra gente um mês depois, inclusive. Então não é, tipo assim, já deve ter gente que viu, gente que tá lá fora que já assistiu alguma coisa sobre esses filmes, mas pra gente essa expectativa é alta, porque são realmente filmes que você vê um histórico de crítica favorável a ele, né? Agora, assim, esses filmes são filmes que vão chegar aí na metade, final, começo de fevereiro e tal, né? Alguns desses bons filmes. Na verdade, O Lobo de Wall Street já chega agora dia 24 de janeiro, e O Doze Anos de Escravidão chega dia 28 de fevereiro. Ele é pra você assistir o filme e depois assistir o Oscar, porque vai ser logo depois. Então eles vão chegar antes, no caso do Doze Anos vai ser logo de perto, com certeza já na expectativa de ganhar alguma coisa e ter um up nas salas de cinema, né? Então, e eles geralmente chegam assim, né? Ou no final de janeiro, ou final de fevereiro, por aí. Até comecinho de março você tem grandes estreias, né? Mas agora, assim, começo de janeiro, a gente não teve nada demais, né? A gente teve no Cinema Nacional o Confissões de Adolescente, que tinha uma certa expectativa, justamente por tentar resgatar um pouco daquilo que o seriado tinha, mas não é um filme que resgata isso, né, Daniel? Resgata. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Cara, eu senti que ele atualiza, né? Ele pega tudo, todas essas questões que tem, que tinha no seriado e, obviamente, provavelmente no livro, né? E coloca no mundo de hoje. Assim, eu até, já aproveitando pra comentar, saiu duas críticas, né, no Cinemação. O Guilherme escreveu uma crítica também. Eu até entendo que muita gente, talvez, assista o filme e fala assim, nossa, que fútil. Peraí, são adolescentes de 14 anos algumas dessas menininhas. Elas estão preocupadas com coisas que adolescentes de 14 anos se preocupam, né? E eu acho que isso não muda tanto. Claro, ele é um pouco mais leve, ele tem um tom de comicidade, sabe? Ele, o tempo inteiro, tá de bom humor. Ele leva esse período da vida com um bom humor. O que, de certa forma, é legal, porque, se for ver bem, quando a gente fica adulto, a gente começa a lembrar da adolescência com um bom humor, do tipo, da risada, do que fez, da risada do que fazia, dos hábitos e tudo mais. Mas eu acho que ele dá uma boa, ele debate vários temas de uma forma legal. Assim, o primeiro beijo, algumas coisas romantizadas, mas, assim, ele fala de todos esses temas de uma forma legal, sim. Eu gostei, não achei que foi ruim, não. Eu acho só que tem uma coisa, porque era um seriado que tinha como função, pelo menos no final, lá na década de 90, né? Ele tinha como principal função tentar, de alguma forma, mostrar o que que era os adolescentes daquela época, né? Assim, só que era um negócio que era muito mais fechado, porque você não tinha essa pulverização que você tem da internet. Quer dizer, hoje você tem, consegue ter acesso a como os adolescentes são, o que que pensam, milhares de pesquisas de uma forma muito mais rápida. E o seriado, ele tinha um pouco disso de, meio que, instruir e, ao mesmo tempo, informar. Então, assim, eu, por exemplo, não fui, nem um pouco, assim, com expectativa de assistir esse filme, não fui ao cinema assistir esse filme, porque, na minha cabeça, o filme, ele tinha... Quando, a primeira vez que eu escutei, eu queria que ele tivesse alguma relação com o seriado mesmo, tipo, mostrando como aquelas personagens da Débora Seco, o próprio... Como que é o nome do cara, do pai lá, é o... É o Vavá lá do Sai de Baixo. Exatamente. Então, eu até queria ver, assim, como que elas ficaram, né? Porque pra gente que acompanhou o seriado, a gente podia falar, pô, a gente acompanhou as adolescentes, viu como é que elas eram, não sei o quê. Será que essas adolescentes daquela época viraram grandes adultas, né? Ficaram bem, assim, sei lá. E aí, o filme, eu achei que ele, assim, pegou o título pra ele, reformulou, atualizou, mas ele não convenceu muito as pessoas que assistiram naquela época o seriado, né? Na verdade, ele é uma readaptação do livro. Então, ele pegou, tipo, mudou, acho que os nomes dos personagens, não lembro agora, mas, de qualquer forma, ele pegou aquela estrutura, né? Um pai solteiro, tem quatro filhas, cada uma tá numa fase diferente, né? Uma já quase adulta e a mais nova, bem novinha, naquela fase do primeiro beijo, mas cada uma numa fase diferente da adolescência, vivendo coisas diferentes. E nesse meio tempo tem uma dificuldade financeira, que provavelmente no seriado era durante um longo período. No filme é uma coisa do tipo, a gente vai mudar, elas ajudam ele a economizar dinheiro, etc. É mais simplificado. Não sei, eu acho que, claro, tem essas questões. Eu achei interessante que eles pegaram, né? Tem a Débora Seco, tem todas as atrizes que fazem o seriado, que são as jovens do seriado, elas fazem alguma ponta, né? Ou como mãe de algum dos adolescentes que tem no filme, ou como tem uma que entrevista pro trabalho e tudo mais, da menina mais velha que tá procurando emprego. Mas, de qualquer forma, eles tentam, eles homenageiam isso, mas fazem uma readaptação. O homem corrupta esse mundo e o fulgou com violência. Então, nós devemos ser destruídos. A grande flora está vindo. Você construiu um vaso para manter os inocentes. Manda! Tem! Não há nada para você aqui. Você está em si e defina eu? Eu não estou em si. Henrique, HQ, meu. HQ, super-herói, é contigo. Então, eu quero saber de você, que você passe pra gente, quais que são as principais estreias em 2014 dentro desse universo de super-herói. Esse ano, a gente vai ter no cinema da Marvel Comics, é a continuação da segunda fase dos filmes. No dia 11 de abril de 2014, a gente vai ter a estreia de Capitão América 2, O Soldado Invernal. É a continuação do filme solo do Capitão América, e que a gente vai ter o retorno do amigo dele lá, Buck Rogers, que ele vai ser o Soldado Invernal. É legal, né? Porque é invernal, né? Não é infernal. Tipo, um soldado capetinho. Não é tipo, The Hell Soldier, é The Winter Soldier. E ele não é de Winterfell, antes que o Daniel faça essa piada. Mas o bacana também é que a gente vai ter novamente a Scarlett Johansson, que é sempre interessante, ela em um filme. Eu sou muito sexy por meu amor. E a gente vai ter um novo super-herói, que é o Falcão, que é um cara que tem asas, tipo, ele tem uma armadura que tem asas, e ele voa, e ele é o Falcão. É, na verdade, ele é bem simples, se você analisar, realmente. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Capitão América é tipo, ah, legal o filme e tal, mas é mais do mesmo, assim. A gente quer ver mesmo Os Vingadores 2, né? A Era de Ultron. Ainda da Marvel, mas agora fora da Marvel Studios, dentro da Sony, a gente vai ter o filme, que vai ser realmente bacana, mas eu acho que não vai ser ainda o melhor filme da Marvel do ano, que é O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Nesse filme, a gente vai ter, de novo, a continuação daquela nova saga, né? Do Homem-Aranha, que é o Andrew Garfield, e ele vai enfrentar o Electro, que é o Jamie Django Fox, e o Rino, que é também um vilão bem conhecido das AKQs, dos desenhos, e provavelmente o Duende Verde, que é o Harry Osborn, não vai ser o pai dele, pelo que dá pra entender pelo trailer. Parece ser bem legal. Voltando rapidinho lá pra Marvel Studios, a gente vai ter o segundo filme, que é o Guardiões da Galáxia. Esse, eu tô mais curioso do... Muito mais curioso, aliás, do que o Capitão América. Porque como eu não curto muito a Marvel, eu não entendo porra nenhuma desses Guardiões da Galáxia. Eu não tenho a mínima ideia do que isso... Quer dizer, eu tenho a mínima ideia, porque a gente foi lá, falei com os amigos nerds underground, e eles me explicaram, mas assim, dá-se a entender que é um universo paralelo da Marvel mesmo, e que são aventuras, cada super-herói, cada herói, na verdade, é um bandido renegado de um planeta, X, Y, Z, que se unem contra um mal comum. Então, é uma coisa muito diferente do Thor, é muito diferente de tudo. Vai ser bem interessante esse Guardiões da Galáxia. Não sei se chegaram a ver alguma coisa no próprio cinemação. Tipo, quando você começou a falar, você falou, ah, fui lá, não conheço porra nenhuma, fui lá conversar, eu imaginei você tentando fazer uma entrevista com o Guaxinim, tipo, ah, ô Guaxinim, você faz parte dos Guardiões, é o Guaxinim. Oh. My. God. Cara, eu não entendo nada desse negócio. Pra mim, super-herói, é tudo super-herói e boa, assim. Pra mim, DC e Marvel, eu acho que eles podiam dar as mãos, assim, e fazer um acasalamento feliz. Só isso. Tá, mas não fale, assim, da DC, porque no ano que vem, que vai ter o tal do Batman contra Superman, que blá, 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 que eu acho que vai ser muito legal. Mas é isso, é 2015, então deixa pra próxima. Nossa! Ô Henrique, e o X-Men, dia de um futuro esquecido, hein? Esse daí, você acha que vai ser bom? Vai ser mais ou menos? Qual que é a sua expectativa pra esse filme? Cara, olha, a entona... Começou com cara, é porque é foda... Cara! Foda-ástico, velho. É o Pacific Rim de 2014, assim. Sem dúvida, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, é o filme de super-herói a ser esperado agora em 2014. O X-Men Primeira Classe foi um puta de um filme legal, todo mundo gostou, porque teve aquela porcaria do X-Men Origins Wolverine, teve o X-Men 3 lá, o confronto final, que também foi muito ruim. Então, esse Dias de um Futuro Esquecido, ele tá sendo muito aguardado, porque ele vai unir as duas equipes, né, a equipe lá da década de 60, com a equipe contemporânea. Tem o retorno do Patrick Stewart, do Ian McKellen, e ele é uma continuação direta do filme que eu gostei muito, que foi o Wolverine Imortal. Então, eu acho, assim, mais do que Guardiões da Galáxia, mais do que Homem-Aranha, mais do que o Capitão América 2, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que é da Marvel, mas pertence aos estúdios Fox, é o filme a ser aguardado. E a gente já sabe que vai ter uma continuação, né, que vai ser em 2016, que vai ser o X-Men Apocalipse. O Dani brincou, ele falou do negócio da DC, né, esse ano não vai ter filme da DC, mas a gente vai ter os personagens da DC no cinema, sabia? No cinema? Nossa, Rafael, como você é assim, né, natural, né? Dá gosto de ver. Sim, cara, no cinema. Vou falar aqui do filme Uma Aventura Lego, vai sair em maio. Meu, fim de maio, é um filme muito, é um filme do Lego, tipo, tem aquelas animaçõezinhas toscas lá do Cartoon Network, que a gente assiste, fica dando risada à toa. Ele vai ser, tipo, um apanhado geral, assim, a Lego, né, ela, esse filme, ele vai pegar todas as coleções, então vai misturar, tipo, sei lá, Harry Potter, com os personagens da DC, com Tartarugas Ninja, tudo o que a Lego tem direito de bonequinho. Vai ser um filme pra você chorar de rir. E em todos os trailers, tá mostrando o Batman, né, o Lego, né, do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, eles se zoando, né, então é um filme que vai ser bem, bem legal, assim, pra assistir, esse Lego, é uma aventura Lego, vai se chamar. Agora, esse filme você pegou bem na quando eu falei de super-herói, né, mas você acha que, por exemplo, Transformers 4 e Sin City, por exemplo, são dois filmes que podem ser considerados, porque eu falei de HQ no começo, né, também, então será que são dois filmes que podem ser considerados dentro desse universo ou nada a ver? Sin City, acho que não chega a ser de herói, mas é, é HQ, obviamente, acho que vai ser, no mínimo, razoável, enfim, não tem muito o que esperar dele, vai ser mais uma adaptação, deve ter aquelas cenas, acho que não devem criar nada de novo, e Transformers 4, se é de herói, eu não sei, picaretagem é mesmo, né, porque, pelo amor de Deus, né, quem aguenta assistir Transformers, para de sair Transformers, tá enchendo o saco já, Transformers. Por favor, me diga, quanto é suficiente? Ô Dani, mas acho que Transformers tem aquela coisa meio que, assim, semelhante, não vou dizer igual, mas semelhante a, por exemplo, 300 que vai vir, e 300, cara, é um negócio que eu, eu acho que não precisava, tipo, o cinema não precisava de mais um 300, sabe, eles fizeram o primeiro, meu, super legal, os efeitos na época e tal, depois daquilo, saiu uma porrada, de filme, que tinha mais ou menos a mesma pegada, mais ou menos a mesma fotografia, a mesma, aquele mesmo status, assim, né, e aí, estão vindo agora com outro 300 e tal, mas você não vai ter aquele glamour do, this is Sparta, sabe? É, cara, eu fui assistir, um filme que foi muito engraçado, aliás, que é aquele, até que a sorte não separe dois, aí, passou o trailer do 300, A Ascensão de um Império, aí eu assisti, assim, olhei pra cara do meu namorado, lá, e falei, tipo, né, o filminho mais chato, né, ele é baseado, sim, num quadrinhos, né, do Frank Miller, que a história foca é o Chertis, que é o personagem do Rodrigo Santoro, mas, cara, não me animou nem um pouco a assistir 300, A Ascensão de um Império, o Sin City 2, Dama Fatal, ele já é mais interessante, porque é o universo do Sin City, ele é legal, as histórias não são lineares, então, a gente vai ter uma mini história de um personagem que já morreu, porque vai se passar antes dele morrer, Sin City, sim, é sempre interessante se assistir de boa, lá, pra ver aquele contraste lá do filme em preto e branco, que tem aquelas partes importantes coloridas, dá pra esperar, concordo com vocês, Transformers, pode ter um milhão de Transformers, né, não tem muito o que pensar, o que eu acho legal do Transformers, é pensar no filme que, no começo, dizia-se que o diretor do Transformers, que é o Michael Bay, iria dirigir, mas passou pro Jonathan Liebsman, que é a nova versão das Tartarugas Ninja, que não vai mais chamar, né, o nome original, que é Teenage Mutant Ninja Turtles, vai ser simplesmente Ninja Turtles, e ele vai contar uma outra origem, eles vão ser, tipo, quatro Tartarugas, guerreiras alienígenas, entendeu, e daí eles vêm pra Terra, e porque o planeta deles foi destruído, e aí eles se unem pra lutar contra o Crane, quem lembra do Crane, era aquele cérebro rosa, assim, ficava dentro de um robô, né, então assim, é uma nova roubagem pra história, eu tô afim de assistir, porque é Tartarugas Ninja, sempre é legal, mas é, entra como quadrinhos, né, até quando a gente teve a participação do Carlos, aqui no podcast, não lembro se foi sobre filmes no ar, ou outro, que ele participou, o plano detalhe dele, foi sobre os quadrinhos das Tartarugas Ninja, não sei se vocês lembram, e eu lembro assim, que ele até tava explicando, não sei se foi ele, ou foi outra pessoa, depois que me contou, que nos quadrinhos, inicialmente, era preto e branco, e era bem violento, e daí, quando teve aquele desenho dos anos 80, que todo mundo lembra, que colocaram cor nas vendas, né, de cada uma das Tartarugas, pra você identificar, e esse filme, que vai estrear agora, 11 de julho de 2014, até agora, a gente não teve uma foto legal, oficial, não teve teaser trailer, muito menos trailer, e ele tá pra estrear agora em julho, né, e vai ter a Megan Fox, que vai fazer a April, o que é esquisito, porque tipo, ela é meio sexy, e um ator muito, que eu gosto bastante, que é o William Fichtner, que fez vários filmes, ele fez o Armageddon, ele participou no começo, do The Dark Knight, ele vai ser o destruidor, e meio que o filme, vai contar a origem, também, do destruidor, isso vai ser interessante, e agora, pra eu parar a nerdice, um que eu também, acho que vai ser interessante, e o último que eu vou falar, de quadrinhos, é de um mangá, não é mais de quadrinhos, é do, a primeira, o primeiro filme em CGI, né, em um computador, não vou falar em 3D, porque 3D, é quando você põe o Aquino 3D, mas é o primeiro filme, assim, em computação gráfica, dos Cavaleiros do Zodíaco, que o filme vai se chamar, Senseiha, Legend of Sanctuary, ou, Os Cavaleiros do Zodíaco, a Lenda do Santuário, e eu achei, bem interessante, no Cinemação, tem vários posters, tem o primeiro teaser trailer, e, e eu, também animei bastante, pra assistir esse filme. Mas ele vai sair, nos cinemas brasileiros mesmo, ou ainda tá aquela coisa incerta, porque a animação japonesa, é sempre aquela incógnita, que vem direto em DVD. Não, Deus, não, Deus, por favor, não, 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 mas, cara, como o público é muito grande, eu não me surpreenderia dele passar, nem que passe em algumas cidades, tipo, algumas capitais, entendeu, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, mas eu acredito que vai passar, então, assim, vai vir pro DVD, pro Blu-ray, muito rápido. Ok, e nós estamos gravando, e ação. Muito bom, acho que nesse ano, a gente vai ter aí, um pouquinho mais, né, de filmes voltados aí, pra super-heróis, HQs, mangás e tal, que é uma tendência que já vinha, né, de 2003, 2012 e tal, já vinha muito forte antes, eu acho que isso vai se, se solidificando ainda mais. Agora, Dani, uma coisa interessante nesse ano de 2014, é que muita gente tá dizendo que tá tendo uma certa virada aí, dentro de Hollywood, né, porque eles estão começando a diminuir um pouco essa coisa do super-herói, não sei o quê, e estão transferindo um pouco dessa coisa do super-herói, super-heróísmo, pra esses filmes bíblicos, né, que estão chegando aí. E esse ano tem algumas estreias interessantes, né, dentro dessa categoria. É, então, sempre tem umas ondas hollywoodianas, né, teve um tempo atrás que teve as adaptações da Branca de Neve, né, e tudo mais, ainda tem até algumas adaptações de clássicos, de contos de fadas e tal, mas agora vem uma onda de pelo menos três grandes filmes, baseados em histórias bíblicas, né. E falando em onda, hein, você conseguiu fazer um gancho, hein, pra um filme bíblico de onda, mar, olha só, olha só. É verdade, é verdade, é uma onda tão grande que ela vai abrir o mar e a galera vai passar, porque um deles é, vai estrear só no final de 2014, que é o Êxodo, pelo menos tá com o título de Exodus em inglês, provavelmente vão traduzir só pra Êxodo, que é um filme do Ridley Scott, ou seja, tem tudo pra ser um, pelo menos como ação ser um filmão. Tem o Christian Bale, se tem o Christian Bale, o roteiro não deve tá ruim, porque o Christian Bale não é o tipo de ator que faz qualquer coisinha. Tem aí o Aaron Paul, né, que fez sucesso, tá fazendo sucesso agora, tem a Sigourney Weaver, e tem aquele Joel Edgerton, que também tá em todos, mas a gente nunca lembra dele. Enfim, pelo jeito vai ser no mínimo um grande filme de ação, uma produção zona de ação, ao longo do ano a gente vai ficar sabendo bastante sobre esse filme, né. E essa onda que você falou, que vai ter lá no Êxodo, vai se estender inclusive lá pra Arca, né, de Noé lá, né, que a gente vai ter o Russell Crowe revivendo lá toda aquela característica que ele já tem, né, que tanto marcou ele como ator, daquela coisa bem mais suja, aquela coisa mais gladiadora, né, assim, né, então a gente vai poder ver ele de novo nesse tipo de papel de mais antigo, né, o que é interessante também. Sim, inclusive, bom, só pras pessoas se situarem então, porque o Rafa já misturou. E aqui nós vamos. Eu não entendo muito de Bíblia, mas eu sei que, tipo, Moisés é uma coisa... Então o Êxodo mostra o êxodo do povo judeu que era escravizado no Egito e que o Moisés pegou... Foi Moisés, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! E que o Moisés pegou, todo mundo levou, atravessou o Mar Vermelho, ficou, tipo, sei lá quantos anos vagando pelo deserto até achar a Terra Prometida. O Noé, pra quem não sabe, é a história de um tal de Noé. que fez uma arca chamada de Arca de Noé. E quem vai fazer o papel do Noé vai ser o Russell Crowe. O filme é dirigido pelo Darren Aronofsky, então a gente pode também esperar um filmão. O Darren Aronofsky não faz filme que não tem algum tipo de... No mínimo, um pano de fundo bacana, algumas questões mais profundas do que simplesmente uma história de ação e tudo mais. Ele vai ter a Jennifer Connell, ele vai ter a Emma Watson, vai ter o Logan Percy Jackson Lerman, né? Então vai ser um filme que eu acho que dá pra gente esperar. Eu tô esperando bastante dele, tanto em termos de cenas, né? De computação gráfica, cenas bonitas, cenas legais, não sei se ele vai ser em 3D, mas, enfim, cenas massas pra ver no cinema. E eu acho que ele vai ter um pano de fundo bem legal, vai se tratar de temas complexos, vai remeter a coisas talvez mais presentes. O Darren Aronofsky faz essas coisas malucas, né? Então eu tô esperando algo, no mínimo, maluco também. E eu acho que já deu pra ver um pouco disso no trailer, né? A gente já consegue ver uma fotografia muito legal, já consegue ver, tipo, aquelas frases de efeito e tal. Eu acho que no trailer a gente já teve alguma coisa dessa característica, né? Do próprio diretor, né? Henrique, a gente cometeu alguma blasfêmia aqui com esses filmes? Tá tudo ok? Ou não? Já era, vamos tudo pro inferno. Te vejo no inferno, vadia. Dani, mais algum dessa listagem aí de filmes bíblicos com superstars hollywoodianos? Superstars, não digo, né? Vai ter um filme um pouquinho menor, mas que eu acho que vai fazer um certo barulho. Ele vai estrear nos Estados Unidos dia 28 de fevereiro, mas deve demorar um pouco pra chegar no Brasil, justamente porque ele não é um super filmaço de Hollywood. Ele é dirigido, é um filme que vai ser dirigido pelo Christopher Spencer, que dirigiu a minissérie A Bíblia, uma minissérie que fez sucesso, passou até já na, acho que na Record, que aliás é no Brasil onde se faz coisa bíblica é lá, né? E eu até criei um título já, porque o título em inglês vai ser Son of God, ou seja, Filho de Deus. Adivinha sobre quem vai ser o filme? Sobre Jesus, obviamente. Eu até brinquei, falei brincando que o nome do filme devia ser Jesus Cristo Português. Porque o ator que vai fazer o Jesus Cristo é um ator português super famoso em Portugal chamado Diogo Morgado. E, enfim, ele é um cara que faz novelas em Portugal, faz sucesso em Portugal e tal, e aí vai ser o Jesus nesse filme. Então, acho que tem tudo pra ser um filme um pouco mais, talvez, um pouco quadradão, mais carinha de televisão. Quem assistiu a Bíblia talvez tenha uma base legal pra falar sobre como espera que o Christopher Spencer dirija o filme. Mas eu acho que pode ser um filme interessante, sim. Eu acho que pode trazer alguma coisa bacana. E vamos ver quando que ele chega no Brasil. É engraçado, né, como a gente realmente tem essas tendências assim, né? Porque, por exemplo, Son of God, meu, não vai ter novidade nenhuma em relação à história, pelo menos, né? Porque vai justamente reviver tudo aquilo que a gente já viu de tantas formas e, sei lá, polêmicas possíveis, né? Mas desses assim, pelo menos aqui pro nosso católico de plantão aqui, qual que te chama mais atenção, Henrique? Cara, sinceramente, nenhum, assim, me despertou uma curiosidade. Sinceramente, entre Êxodos, o Noé, Son of God, acaba sendo mais do mesmo porque todo mundo conhece a história que o mocinho morre no final e ressuscita depois de três dias. Ou não, e vai todo mundo por nada quando morrer. Mas, assim, você tá falando de filme, você comentou assim, polêmica, né? E a gente fica, a gente tá, pelo menos eu e o Rafael, né? A gente tá mó marqueteiro do Netflix. Netflix vem aqui trabalhar com a gente, né? Fazer uma parceria. E no Netflix tem um filme que eu tô muito afim de ver que é A Última Tentação de Cristo com William Dafoe. E é um filme que eu não assisti ainda, realmente eu quero assistir. E ele é um filme bem polêmico porque ele mostra a figura de Jesus como um humano que erra. Se eu não me engano, ele tem até assim, mostra no filme que fica bem implícito que ele tinha um relacionamento amoroso com Maria Madalena. Então, desses novos filmes, realmente nenhum chamou minha atenção. Mas eu acho que revisitar os antigos é interessante pra abrir a mente. Tipo, pô, vamos pegar uns filmes aí de religião, vamos assistir. Você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar que existe Cavaleiro Jedi e você vai gostar de Star Wars. Só me corrigindo aqui, o Son of God chega dia 14 de março, ao que tudo indica. Então, enfim, não demora tanto. Deixa eu fazer um teste aqui, Henrique, com você. Você chegou no cinema, pegou a namorada, falou, vou hoje no cinema assistir algum filme que esteja em cartaz. Pegou seu carro, chegou lá, estacionou, e tal, demorou pra achar vaga, né, o que irrita um pouco, mas conseguiu, chegou lá. Tem dois filmes que começam no mesmo horário. Você tem de um lado Son of God e no outro lado você tem X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Qual ingresso você compra? X-Men, cara. É, né? O Henrique já foi mais católico. Aproveitando pra fazer um gancho com coisas bíblicas em geral e com o que o Henrique falou pro pessoal aproveitar e ver filmes mais antigos, eu acho que vai ter vários ganchos, assim, legais. Enfim, eu acho que a Bíblia é uma coisa muito legal pra se estudar e ler e entender e, enfim, compreender muita coisa por meio dela e, independentemente de você ser cristão, ateu, muçulmano, judeu, o que for. E daí, sim, vai ter, então, três momentos bíblicos que vão chegar nos cinemas. Dá pra fazer paralelo, aproveitar esses filmes pra fazer paralelo com filmes mais antigos. Tem outros filmes que falam de Noé, tem outros filmes que falam do Moisés, enfim, são, inclusive, o Príncipe do Egito, que é um baita de um filme, uma animação sensacional que, enfim, que vale a pena, de repente, ser revisto pra depois assistir o Exodus quando ele for estrear. E eu vou fazer um gancho, eu sei que tem muita gente que não curte muito, mas, às vezes, é um parado interessante. A Record vai, ela todo ano tem essas minisséries bíblicas, esse ano, ela vai fazer uma minissérie chamada Os Milagres de Jesus, que vai mostrar diversos episódios, acho que vão ser três ou quatro, na verdade, não muito, sobre milagres que Jesus realizou, do ponto de vista das pessoas que receberam o milagre e quase não vai ter, parece que não vai aparecer a figura disso, não vai aparecer um ator como Jesus, vai ser, tipo, Costas, visto uma passagem rápida, tal. Então, de repente, é uma oportunidade legal das pessoas assistirem a minissérie, assistirem o Son of God e fazerem paralelos e verem, de repente, até comparar mesmo, porque tem muita gente que, às vezes, é preconceituosa e não assiste nada que é produzido no Brasil. Em termos de qualidade, teve algumas produções da Record que ficaram bem parecidas com o cinema que a gente está acostumado a ver, esse cinema hollywoodiano. Então, é legal para questionar o que é que é diferente, o que precisa ser mudado, etc. E também, a gente brinca, ah, o católico e tal, assista os filmes, ou pelo menos aquele do Chico Xavier, aquele filme que mostra como é a visão do outro mundo, que é o Nosso Lar, se eu não me engano, que chama, que é a visão de como seria o outro lado, o lado de lá, na visão dos espíritas. E mesmo eu, como católico, como o certo da minha religião, me emocionei e, assim, nada é um quadrado, nesse sentido de religião, porque você tem que ter os espaços para tudo poder entrar. Quem que é o dono da verdade? Nem o Papa lá, ninguém é o dono, a gente acredita no que a gente quiser. Já nesse assunto mais polêmico, assim, de religião, quer dizer, a gente está falando aí de catolicismo, espiritismo, e tal, e tal, e tal, pode ter muita gente que já escuta o podcast que não gosta disso, e tal, tal, e tal, enfim, tem alguns filmes polêmicos que vão estrear esse ano, né, e eu acho que um dos mais fortes aí é o Ninfomaníaca, não é, Dani? Opa, Ninfomaníaca vai ser, vai ser da hora, ou não, eu não sei, às vezes eu acho ele meio esquisito, mas é Lars von Trier, lá, ele faz aquelas coisas malucas, mas, enfim, eu estou com uma expectativa para assistir o filme, mas, enfim, eu sei que vai ser difícil encontrar ele no cinema, ele vai estrear em alguns cinemas, nas grandes cidades, etc, provavelmente não vai chegar em muitos, e, sei lá, eu acho que é muito mais barulho, porque é de gás, cena de sexo, cena de sexo, mas, sei lá, não deve ser nada tão extraordinário, não, eu não estou, eu estou com uma expectativa mais pelo bafafá que ele vai causar, do que pelo filme em si. Acredito que eu não vou ver nada do que eu não tenha visto no X-Vídeos. Com certeza não. Aliás, os punheteirinhos de plantão, né, que estão esperando esse filme chegar no cinema, né, achando que, porra, vai ter putaria no cinema de todo o Brasil e tal. Punheteirinhos e ciririqueiras, porque garota se masturba, porque não é só o homem que tem tesão, isso é um preconceito da sociedade. Oh, eu me desculpe, eu rompí a sua concentração? Eu não queria fazer isso. Por favor, continue. Exatamente. Então, todo esse pessoal aí, eu acho que eles podem ter uma visão um pouco distorcida, né, porque o cara pode assistir o filme achando que, pô, vou ficar só vendo cena de sexo, não sei o que e tal, e na verdade é um filme muito mais pesado do que a gente imagina, né, porque ele usa sim de cena de sexo, mas de uma forma muito mais densa, muito mais séria, muito mais até agressiva, de uma forma até doentia, pra que chocar as pessoas, né, então não é só, tipo, ah, vamos lá, vou no cinema pra ver a mulher trepando com todo mundo lá, não, ele vai passar uma mensagem, é legal que quem for ao cinema pra assistir esse filme, que esteja pronto também pra ter essa visão de informação, né, não só de putaria no cinema, né, enfim. Outro que eu acho que é polêmico, mas dentro da esfera de fãs, é Robocop, né, Robocop já tá sendo muito massacrado mesmo antes de sair, vocês não acham? Eu acho, cara, principalmente pela nova armadura dele, né, mas, ah, diretor brasileiro, cara, você vai assim, com aquele orgulho de ser brasileiro, mas realmente, eu acho que ele perde aquele charme, né, aquele robô truncado que era nos anos 80, pela própria, sei lá, tecnologia de hoje em dia, pela forma de se fazer filmes de ação. Sabe qual que é a minha opinião? Que se foda esse Robocop. Oh, my, God! Tô nem aí, se der eu vou assistir um cinema, se não der eu não vou assistir, sei lá, que se foda, tá, é um filme legal, que bom que o Zapatilha conseguiu fazer um filme em Hollywood, tomara que ele faça mais e ganhe o dinheiro dele. E, meu, o povo fica com umas frescuras no cu aí, porque ele tem uma armadura, porque ele não é mais um robô, ele é mais copy do que menos robô. Foda-se, daí, é um filme, vai lá e assim, depois você fala se tá bom. O pessoal fica, sei lá, com umas frescuras. Ah, pelo amor de Deus. Mas só pra emendar uma coisa, eu queria falar uma coisa importante, já emendando que o Zapatilha é brasileiro, a gente tem cinema brasileiro, vários filmes nacionais chegando. Eu fiz um post só sobre filmes nacionais que estão vindo por aí em 2014. Tem vários interessantes, mas eu não incluí na lista, e aí eu vou colocar aqui no podcast, o filme Praia do Futuro, que é do Karim Ainous, que é um filme que já foi gravado já faz um tempo, acho que ele já foi até exibido em festivais, mas ele vai estrear comercialmente no Brasil em 2014, e eu acho que vai ser um filme muito bom, porque o Karim Ainous é muito bom, faz filmes muito bons. Enfim, tem o Wagner Moura, porque acho que ele já teve cláusula, né, ele faz todos os filmes, e é um filme que mexe justamente com essa coisa de viagem no tempo, você não sabe direito, tem uns mistérios muito malucos, assim. Então eu tô com uma expectativa bem grande quanto ao Praia do Futuro, e os outros, vejam o post, o que vem por aí em 2014 no cinema brasileiro, pra vocês verem os filmes nacionais, que são vários, que vão com certeza pipocar pelas salas de cinema Brasil afora. E tem alguns, né, Dani, que são até biográficos, né, por exemplo, a gente vai ter Tim Maia, a gente vai ter o Tim Lopes, História de Arcanjo, que é um documentário, né, vai ter Chico, Artista e o Tempo, né, então tem alguns filmes que a gente, tipo, pode considerar aí biográficos, e eu torço muito pra que o cinema brasileiro produza algo muito próximo do que foi o Cazuza, sabe, porque o Cazuza, eu acho que foi um dos melhores filmes biográficos que o Brasil já fez nos últimos tempos, assim, e depois de Cazuza, você não, assim, eu pelo menos não vi mais um filme que eu achasse tão legal como foi Cazuza, então, se um desses filmes chegar próximo de Cazuza, eu já vou ficar muito satisfeito, vou torcer pra que isso aconteça realmente, assim. E em termos de bilheteria, eu acho que nada vai superar com muita calma nessa Hora 2, né, eu imagino. Não tô conseguindo vislumbrar nenhum filme brasileiro que vai ter aquele apelo com o público que nem esse Muita Calma Nessa Hora, porque o primeiro já conquistou público, aí ele chega lá com um monte de gente famosa e pega a galera. Nós estamos na sede de uma revolução tecnológica. O que tipo de sujeito é esse? Não é um sujeito. É você. O que você fez comigo? Faça eles mais... táctico. Faça eles... uh... Vamos lá com o negro. Quando a máquina luta, o sistema luta os sinais para o Alex's rain, fazendo ele pensar que ele está em controle. Mas ele não. É a ilusão de liberdade. Eu escolhi 13 target que é todo o mundo. Isso é o futuro da justiça americana. justiça americana. Tem mais algum filme que vocês acham que vale a pena destacar agora? É óbvio que a gente vai deixar muita coisa passar, muita coisa vai aparecer, mas assim, esses são alguns recados que as pessoas que estão escutando vão saber e vão falar, pô, legal, vou ficar de olho para quando esse filme sair e tal. Mas tem mais algum que vocês acham que vale a pena fazer um asterisco aí para as pessoas? Gojira. Gojira. O que? não curto mais. E aí, eu estou com expectativa tanto para os Jogos Vorazes Mockingjay Parte 1, que é A Esperança Parte 1, quanto para a menina que roubava livros, que eu não sei se vai ter muito apelo com o Oscar, enfim, mas é um filme que eu quero ver, porque eu li o livro, eu gostei muito quando eu li e eu espero que ele seja no mínimo um bom filme. Eu acho que ele não vai ser nada espetacular, mas eu estou com expectativa mais porque eu li o livro e gostei bastante. Eu acho que para mim tem um filme que eu estou assim de olho nele que é justamente Transcendence, né? Que é um filme que é o primeiro filme do cara que foi diretor de fotografia do último Batman, né? Da trilogia do Nolan. Esse filme me chamou muito a atenção primeiro, porque é um filme de um cara que tem esse histórico de ser diretor de fotografia, então, assim, basicamente ele já me chama a atenção porque eu acho que ele vai ter essa fotografia muito bem feita e tal, e também porque a gente tem ali de novo o Morgan Freeman, tem de novo o Johnny Depp, você tem então ali um elenco que pode trazer alguma coisa legal desse filme, então esse filme é um filme que eu estou de olho nele, assim, e eu acho que pode ser um filme que pode chamar atenção também para esse ano. De qualquer jeito, não perca então a oportunidade de ir no cinema, ver filme nacional, ver filme internacional e sempre, né? Vai lá, vê o cinema, ir até o cinema e assistir o filme é só o primeiro passo, porque daí você vai, assiste, vê o filme, depois você vem para o Cinemação, vê mais sobre o filme, bastidores, escuta podcast e tal, e aí você vai saber mais sobre aquele filme, mais cultura para você e outras coisas, né? Então, esse ano tem muita coisa boa chegando e com certeza a gente vai fazer uma cobertura em cima de tudo, né? Como a gente não tem mais o quadro Plano Detalhe, né? Para você que está se familiarizando com o podcast do Cinemação, a gente tem, tinha aqui, né? O quadro Plano Detalhe que é quando a gente dá algumas dicas. Esse Plano Detalhe, ele foi basicamente fundido em todo o tema, em todo o podcast, então, ao decorrer do podcast a gente vai sempre dar alguma dica, vai lembrar de alguma coisa e tal, então, não espere que agora vai aparecer o Plano Detalhe, porque ele já apareceu, se você escutou o podcast, você já viu várias dicas aí, por exemplo, fazer sexo com a pó, é uma dica válida, porque ela é experiente, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Chegando ao final de mais um podcast agora, é o primeiro podcast de 2014, o podcast de animação número 68, a terceira temporada de podcast que se iniciou. Você achou, Henrique, que a gente chegaria tão longe assim, começando a terceira temporada? É demais, não é demais? Não achei que ia chegar no podcast número 3, muito menos no terceiro ano de podcast. É demais, cara. É muito podcast, é muito conteúdo que a gente tem aí pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Comentários, dicas, críticas, fotos, qualquer coisa, manda pra gente, contato arroba cinemação ponto com. Dani Henrique, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui nesse terceiro ano de podcast, hein? Esse ano a gente bate o 100. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Não esqueça de comentar, comente, fala lá embaixo no post, comenta nas redes sociais se você gostou, se você não gostou, o que você achou do podcast. Faz um comentário pra gente saber, pra gente melhorar sempre. E muito obrigado, valeu, até a próxima. Obrigado, Rafa. Obrigado, Dani. Valeu, galera. E esse ano, tamo junto pra muitos filmes legais e muitos filmes não tão legais. O podcast Cinemação número 68 fica por aqui e a gente se vê nos montes que virão ainda. O ano tá só começando. Então, até o próximo! Tchau, tchau! Ação! O plano de detalhe casou? O plano de detalhe casando é assim... E por aí vai. Acho que eu já vi noiva entrando com marcha fúnebre no casamento.